Precisa deixar sangrar o corpo. E agora? Agora temos que abrir esse tubo e deixar meu sangue fluir para ele. Use as braçadeiras para controlar o fluxo. Para evitar que se forme pressão nele. Vamos, Chandris. Tem que sair dessa. Com meu sangue, ele vai ficar no vinho em folha. A pulsação dele está aumentando. Eu sempre amarei você, George. Volte para mim. Eu voltarei, Jess. Eu prometo. Você está falando com quem? Com a esposa. O nome dela era Jessie. Ela estava aqui. Seja bem-vindo à realidade, George. Você nos deu um susto e tanto, amigo. Eu também. Sabe, eu acho que vou colocar mais potássio naquela fórmula. Viu mesmo a sua esposa? Certamente pensei que vi. Acredito que ela está ainda esperando por mim em Londres. Acha que ela vai te esperar para sempre? Oh, isso é pedir muito para alguém. Mas sei o quanto ela é importante para mim. E quanto eu quero voltar para ela um dia. Acha que vai voltar? Eu estou ávido por aprender mais sobre a sua era no platô e o século XXI. Entre agora e depois, alguém, obviamente, achará uma passagem para o mundo lá fora. Não pergunte isso para mim. Nós acharemos juntos, espero. Todos nós. Pronto para fazer uma classificação de plantas, George? Antes de começarmos outro dia de trabalho, acho que... acho que merecemos um pequeno descanso, não acham? Está se sentindo bem, George? É, eu estou ótimo, garanto a você. Não teria nenhuma experiência importante para terminar, George. Ou alguma coisa para inventar? Ah, tenho, mas podem esperar. Será que eu ouvi bem? Está dizendo que quer tirar um dia de foco? É, e isso não parece tão ruim, não é? É passar algum tempo com os amigos. Ah, claro. Ele está perfeitamente normal. Ou perfeitamente anormal.